É igreja orando! É igreja orando! Uma revolução nessa geração Vai começar uma transformação nessa geração Estou orando pra que Deus restaure todas as famílias Que o filho honra o pai, o pai ame o filho E que em toda casa haja paz e harmonia Estou orando pra que Deus restaure os jovens dessa geração Que deixem droga, violência, prostituição Que sejam livres e conheçam o Deus da salvação Vai começar uma revolução nessa geração Vai começar uma transformação nessa geração Estou gerando em meu coração Uma revolução Estou clamando por uma nação Rendida aos teus pés E que olha Que adora Que não toca Sua glória Que te busca Que te busca Que te ama Pelo que tu és Rei dos reis Vai começar uma revolução nessa geração Vai começar uma transformação nessa geração Vem começar uma transformação Vem começar uma transformação nessa geração Oh, 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 oh E pensa com o tempo!